Assim, o Senhor Deus enxugará todas as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25, 8 Quantas vezes fizemos no travesseiro o depósito de nossas lágrimas, sejam elas de saudade, de decepção, dores físicas, emocionais, ou tudo de uma vez. Há um ditado popular que diz que chorar lava a alma. Sabe por que isso acontece? Porque quando choramos, nossas lágrimas liberam hormônios e outras toxinas que se acumulam durante o estresse, ajudando a aliviar a dor, a tensão. É por isso que nos sentimos melhor depois de chorar. Deus é tão maravilhoso que nos deu um analgésico embutido em nossos olhos com livre demanda. Já me derramei em lágrimas por diversas razões. E algumas vezes, a sensação que eu tinha é que nunca mais ia parar de chorar. Em certa ocasião, estava vivendo um momento na minha vida onde cheguei a acreditar que o sofrimento nunca iria passar. Estava bem debilitada, me sentindo feia, enfrentando sérios problemas emocionais. Depois, acompanhei meu esposo ao contador, mas resolvi esperá-lo dentro do carro. Fiquei me olhando pelo espelho do passageiro e pensando em como estava feia. Logo percebo alguém pedindo para eu baixar os vidros do carro. Era uma jovem senhora e ela me disse com o tom de voz mais amoroso que os meus ouvidos já ouviram. Você é muito linda, parece uma estrela. Deus mandou dizer que ama você. Minhas lágrimas caíram instantaneamente. Quanta gratidão! Enquanto ainda processava todo o carinho de Deus por mim, meu esposo entra no carro e aquela mesma senhora se dirige agora a ele. Sua esposa é linda, cuide bem dela. Eu não a conhecia, nunca tinha visto e nunca voltei a vê-la. Porém, quando é preciso, ele manda fogo do céu, como foi com Elias. Ou manda um anjo para anunciar as boas novas, como fez com Maria. Outras, ele mesmo desce para enxugar as nossas lágrimas. Somente creia. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Ele não muda e fará o que for necessário para cumprir suas promessas em nossas vidas. Se ele disse que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã, confie! Infelizmente, não estamos imunizados contra o sofrimento. Porém, a certeza do seu cuidadoso amor por nós é o remédio que precisamos para os dias maus.